Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, deixa eu guardar essa máscara aqui, né? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Cláudia Bueno, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto, isso mesmo, segunda-feira, dia 2 de agosto, estamos aqui com tudo renovado, esperanças renovadas, vontade de dar o nosso melhor, né? Então assim, eu tô muito feliz mesmo porque Deus me deu mais uma oportunidade de fazer a diferença. E se você tá chegando agora, já vou pedir pra você não se esquecer de dar aquele joinha, tanto você que tá chegando agora como você que tá aqui no canal e assiste os meus vídeos toda semana. Se você puder me dar aquela força, deixa um joinha pra me ajudar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? E bora pro vídeo? Porque hoje esse vídeo vai ser vídeo de novidades da semana, vai ser vídeo de tudo que acontece aqui. Hoje eu já comecei o dia fazendo embalagem lá pro Shopee, vendi mais uma jardineira. Gente, eu tô muito feliz porque essa jardineira eu comprei aqui na loja não teve saída, mas no Shopee ela custou R$ 89,90, se eu não me engano, acho que R$ 89,90. E no Shopee eu vendi a tamanho R$ 46,00, a R$ 48,00, a R$ 50,00, a R$ 52,00, só tem uma R$ 54,00 aqui na loja. Então eu tô bem feliz, gente. É bom, né? O Shopee sempre dá uma forcinha. E é isso, vou virar aqui e vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo, tá? Essa jardineirinha aqui, ela é plus size, ó, tá? Ela tem essas alças aqui. O jeans dela, meninas, é um jeans maravilhoso, vocês não tem noção de tanto que esse jeans é bom, tá? E eu vou fazer a embalagem, ó, já tô com a etiquetinha aqui, com a declaração aqui. Esse aqui vai pra Minas Gerais, Mayumirim, Mayumirim. Ó, dá pra ver aí, gente, Mayumirim, Minas Gerais. Mais uma, né, pra Minas Gerais. Eu sempre faço vendas pra Minas Gerais. Então eu vou preparar esse pacotinho, vou correndo lá no Correio levar, né? Porque isso é muito importante pra loja, gera pontuação, né? E é o que a gente tá buscando. E vamos ver o que que vai acontecer hoje, né? Hoje chega a mercadoria, vou gravar pra vocês o que que eu pedi essa semana, tá? E é isso, bora lá no Correio. Acabei de fazer, ó, a embalagem já da caixa, né? Ou da jardineira. Aí vou lá no Correio deixar. Na volta, vou fazer umas coisas aqui na loja. Então, deixa eu ir lá resolver isso aqui logo, né? Porque quanto mais rápido eu mandar, melhor. Pra quem não entendeu como funciona aqui o fechamento do caixa do... Do... O caixa do... Do mês, né? Ó, eu vou pegar do dia primeiro até o dia 31, que foi no caso esse mês foi 31, né? Aqui, ó, até o dia 31. Aí no final eu vou passar um risco, né? E vou colocar aqui todo o total todinho de dinheiro, total todinho de cartão e total... E todo o valor das saídas. E aqui, ó, eu vou ver, né, o que sobrou, ou se o caixa tá no vermelho ou está no azul, né? Então, todo mês tem que fazer isso, tá? Aí esse mês, ó, já dei entrada em outra página, ó. Mês de agosto, aí tá aqui a data, dia 2, né? Aqui no caso hoje eu não vende nada, eu só paguei. Pagamento é o que não faltou hoje. E assim eu vou, ó, até chegar o final do mês de novo. Chegou o final do mês, finalizo com o risco e coloco todos os totais em dinheiro, cartões. E aí eu vou somar dinheiro e cartão e vou abater as saídas pra saber quanto é que tem no caixa, tá bom? Tem que bater esse caixa certinho, tá, gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, meu telefone tá carregando. E hoje eu vim mostrar pra vocês as novidades da semana, tá? Chegou hoje aqui na loja. E eu tô com o celular carregando, mas eu vou mostrar, porque daqui a pouco vem cliente que vê a mercadoria. Então se eu não, se eu demorar muito, acaba que vocês não conseguem ver porque vai acabar saindo. E eu gosto de abrir o pacotinho com vocês, tá? Não reparem o barulho do ventilador, porque realmente tá muito quente aqui dentro, tá bom? Vou tentar falar o mais alto possível pra não interferir tanto. É, eu deixei vocês no tripé e vou abrir aqui em cima da mesa, tá? Eu trouxe essa semana dois fardos, ó. Vou limpar esse aqui primeiro. Vou limpar aqui em cima. Eu comprei dois fardinhos essa semana, porque a loja tava sem nada, gente. Assim, de jeans, plus size. E eu também tava precisando de acessórios, porque acessórios, eu tinha parado de vender. As clientes começaram a vir muito atrás de acessórios. Então por esse motivo, eu resolvi voltar a vender de novo. Eu não estava vendendo. Não sei se vocês lembram disso, tá? Os dois fornecedores que eu vou mostrar aqui já estão na minha lista. Não são novidades, tá? Lá na lista, viu? Essa semana não ter fornecedor de novidade. Eu vou ali pegar o estilete, peraí. Ó, o primeiro que eu vou abrir é esse aqui. Calma aí, gente. Vou colocar ali em cima da porta. Tampar ali. Então, o primeiro que eu vou mostrar vai ser esse aqui, ó, gente. Não sei se eu ponho o celular mais perto. Acho que tá bom, né? Eu vou chegando perto de vocês. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui dos acessórios, tá? Eu gosto de deixar ele por hoje. Gente, eu adoro acessórios. Mas eu vou mostrar logo. Não dá pra ficar sem acessórios, né, gente? Tem que ter acessórios na loja. Não tem jeito. Vou esquecer de ser lá esse aqui, né, Deus? Pedir uma coisa que nem acessórios foi. Ó, gente. Olha essa bolsa maravilhosa que tá usando bastante agora. Olha isso, meninas. Olha, gente. Essa aqui, gente, eu pedi pra mim. Sempre eu peço pra mim e acabo vendendo, né? Mas eu peço também pra ver se eu vou gostar, sabe? Essa bolsa, ela tá sempre aí nos vídeos das blogueiras, né? As meninas que estão mais por dentro da moda. Elas sempre estão postando foco com essa bolsa aqui. Olha que coisa mais linda, gente. A alça dela é regulável, tá? E ela tem essa corrente, ó, grossa. Perfeita essa bolsa, gente. Aqui na loja, se eu for vender dela, que eu vou ver, né? Se alguém gostar e me pedir a minha, eu vendo e peço outra pra mim, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa bolsa aqui de 120 reais, tá? Ó, ela é muito linda essa bolsa, gente. Olha isso. E dá pra fazer altos looks, né, com ela, ó. E essa alça dela aqui também é de regular, viu? Essa aqui eu vou vender ela nesse preço, porque ela é um pouco mais cara. O material dela é melhor, ó. Por dentro ela abre e fecha assim, ó. Ela tem uma parte aqui, sabe? Bem dura, que ela trava, ó. Tá vendo? O material dela é muito bom. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Tem a corrente, né? Essa corrente aqui. E tem também a alça regulável, que é a alça de ombro, tá? Essa aqui eu vou vender ela a 120 reais. Essa bolsa aqui. Aí, pedir aquelas que não podem faltar na loja, né? Que não podem faltar na loja, que são essas bolsas aqui, ó, gente. Eu não posso mostrar a marquinha dela, ó. Mas tem uma marca assim, viu? Ó. Tá? Olha que linda essa bolsa, ó. Essa bolsa aqui eu vou vender ela a 50... Não, essa aqui não. Essa aqui eu não sei ainda, gente. Eu vou tentar olhar. Mas as bolsas vão variar de R$79,90 e de R$59,90, tá? Essa aqui mesmo, ela é R$59,90, ó. Ela tem uma marquinha aqui, gente, que eu não posso ficar mostrando aqui, tá? Porque são réplicas, né? Ó. Bolsa, eu pedi quatro bolsas. E todas vieram muito bonitas. Eu até arrependi de não ter pedido mais dessas bolsas, gente. Porque elas estão... Olha que linda. Essa aqui também é daquela mesma da marronzinha, ó. Preta. Vem com essa corrente aqui, ó. Bem rapidinho. Ó. Tá? É porque eu não sei se isso aqui dá problema na monetização, tá? Por ser réplica, né? Então é melhor a gente não arriscar. Ó. Essa aqui também é igual aquela... Aquela ofzinha, ó. Só que no preto. Olha, gente, a qualidade delas. Que maravilha, ó. Elas são bolsas muito boas. Eu demorei até descobrir que esse fornecedor tinha esse tipo de bolsa. Porque eu vejo lá tudo caríssimo. Sessenta e tantos reais. Ah, e veio essa aqui também, ó. Essa aqui eu pedi no lugar de uma ou outra que eu tinha pedido e não tinha. Ó, ela também é uma réplica. Deixa eu ver se eu... Ela tá amassada, tá? Mas ela é bem bonita, ó. Aí vieram, então. Três pretas. Quatro com aquela lá que eu pedi, que é aquela maior zona, né? Essa aqui, clara. A marronzinha, viu? E o cinto, gente. Eu amo pedir cinto. Vocês sabem, né? Ó. Cinto, gente. Eu pedi esse aqui. Olha que fofo esse cintinho aqui, ó. Olha que lindo esse cinto, gente. Ele é um material, ó. Parece uma cobrinha. Fininho. Mas olha que lindo a fivelinha dele pra usar com vestido, meninas. Quer ver? Ó, marca a cintura. Quer ver? Pera aí. Deixa eu arrumar ele aqui direito. Olha que fofo, gente. Que lindo esse cinto. Pedi dois pretos. Ele estica bastante, ó. Olha que gracinha. Tá? Aí eu pedi dois deles. Ó. Cinto que na loja, vocês sabem que eu vendo bastante, né? Então, sempre... Acabou, eu peço mais. Acabou, eu peço mais. Tem cada um tão bonito. Ó. Olha que lindo esse, gente. Pedi no caramelo e no preto. Acho que até fica melhor assim, né? Pra mostrar enraladinho, que ele é pra vocês verem direitinho. Pedi esses dois. Ah, gente. Olha que fofo esse, ó. Que tem que eu pedi. Meninas, olha que modelinho diferente agora que veio. Transparente. Ele tá com essa proteção aqui, tá? Mas olha só. Ele é todo nuilhoso, ó. Transparente, gente. Olha que luxo esse cinto. Ó. Tá? É porque assim, eu não vou tirar essa proteção pra ele não ficar, sei lá, sujado, algum problema, né? Ó. Como ele é bonito, diferente, ó. Deixa eu tirar, né? Porque aí não dá pra ver direito com esse plástico. Mas olha que lindo. Que coisa... Eu gosto de coisa diferente, meninas. Eu não gosto nada que o povo tem, assim, tão evidente, sabe? Ó. Bem bonito, né? Eu também gostei bastante. Aí, meninas, peguei aqueles nossos queridinhos de sempre, né? Que eu tenho que ter aqui na loja. Porque se não tiver, o povo vem atrás. E eu preciso ter esses cintos aqui, ó. Que é aqueles, né? Tá? Pedindo caramelo e dois pretos. Que são os mais vendidos na loja. Eu só tenho um preto daquele que eu pedi por último. Que eu só tenho um preto da fivelinha envelhecida. Ó. Eu não sei se tá bom aí pra vocês, né? Ficar aí. Pra mim não tá muito bom, não. Mas... Ai, gente, eu não acredito que eu pedisse em cinto pequeno. Era pra ser do grande. Eu olhei. Toda vez eu não olho, sabe? Na hora que eu vou pegar as coisas. Eu não presto atenção na descrição dos negócios. Aí depois, depois. Esse aqui mesmo não é o que tá vindo desse tamanho. É o que tá vindo grande. Da fivelona grande. Mas tá bom. Porque também o pessoal gosta. Ó. Vou enrolar aqui. É essa fivelinha aqui, ó. Eu gosto daquele da fivelona grande. Desse aqui, só que da fivelona bem grande, sabe? Mas esse aqui também é que sabe. E... Pedir esses aqui também, ó. São mais diferentes, né? Do que eu sempre peço. Olha que lindas as fivelas. Ó. Trabalhadas. Bem bonitas. Esses cintos vão variar, tá, meninas? De vinte e cinco reais. Vinte e vinte e cinco reais, tá? Aqui na loja eu vim do baratinho. Mas também é só pra eu ter mesmo mercadoria na loja, né? E eu não ponho muito caro não, tá? Porque geralmente quem vem comprar um cinto acaba comprando outras coisas também, tá? Então foram, ó. As bolsas. E essa lindeza aqui que eu vou pedir mais dela, porque arrasou essa bolsa, ó. Tá? Esse fornecedor também tá na lista, viu, gente? É... Deixa eu arrumar um canto pra colocar. Vou precificar tudo. Colocar lá no bitcoin, bem bonitinho. É, deixa eu arrumar aqui um canto pra gente poder fazer da outra do fornecedor. Meninas, teve uma pessoa que com certeza não tem o que fazer, né? Vê aqui nos comentários do vídeo e perguntou se as minhas clientes não reclamavam desse jeans que eu trouxe, porque ela disse que é sulanca. Ela é uma desinformada com certeza, né? Não deve nem assistir o canal direito e vê aqui só pra fazer comentário idiota. Eu jamais na minha vida vou vender sulanca na minha loja. Minhas clientes gostam tanto que vocês vêem aqui nos comentários... Vocês sempre estão vendo aqui nos vídeos que eu tô sempre pedindo mercadoria desse fornecedor, né? Que é o do Clufaz. Então, pra essa desavisada aí que mandou essa mensagem... Fala pra ela assistir melhor os meus vídeos que ela não deve estar assistindo. Gente, eu trouxe essa calça aqui, ó. Ela é no Clufaz. Ó. Muito bonita, por sinal, tá? Ó. Ela tem essa costura aqui na frente, tá vendo, gente? O jeans dela tem elastano, tá? Ela é Clufaz, essa calça. Eu pedi ela no 46, no 48, no 50. O bumbum dela é assim, ó. O que eu gosto nesse jeans é que, além de vestir bem, ele tem sempre esse bolsinho menorzinho que favorece o bumbum, ó. Tá? Eu amei essa calça. Eu vou deixar até aqui no cantinho pra vocês no corpo do modelo, tá? Dessa aqui eu pedi, ó, numeração... Pedi a numeração 46, 48, 50. Que é os números que mais saem aqui na loja. Eu vendo até os 54. Mas nem sempre eu peço essa numeração 54, não, tá? Aí, ó, pedi também esse bermudão aqui, que ele é aquele modelo pedal, né? Que chama, ó. Ele sempre vem com elastano e esse formato aqui arredondado do bumbum, ó. Esse modelinho também eu pedi no 46, no 48 e no 50. Peraí que eu vou ter que tirar aqui e arrumar aqui, só vou mostrar a coisa repetida. Então, meninas, é... Tem gente que vem aqui no canal só pra falar bobeira, né, gente? Ai, meu Deus. A pessoa não tem o fazer, sei lá, não tem ocupação. A gente fica assistindo o vídeo dos outros só pra falar besteira. Ó, a calça... A calça eu pedi, ó, tá aqui no cantinho que eu já mostrei, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais de calça. Ó. A hora que eu achar, eu coloco aqui no canto, tá? Isso aqui. Ah! Essa bermudinha aqui. Ah, gente! Falei pra vocês que eu tô vendendo muito bem a jardineira lá no Shopping, né? Então, essa semana, eu só tô com a escura. Eu só vou ter ela agora no 54. Então, eu pedi ela também no jeans clarinho, ó. Eu tenho certeza que eu vou vender bem lá no Shopping, porque lá, meninas, não tá dando pra quem que é essa jardineira, ó. Tá? Eu vendo ela 89,90. Aí, pra completar lá, né, as peças que eu estou sem, eu pedi no 46, no 48 e no 50, tá? No 50 também. Aí, ó, pedi esse modelinho de short aqui, que eu já trouxe ele aqui pra loja também, ó. Tá? O jeans dele, gente, é 100% jeans, tá? 100% algodão. O jeans dele é bem gostoso no corpo. Todos os meus clientes amaram. Então, vocês podem ver que toda vez que eu faço vídeo aqui, que eu trago plus size, é desse fornecedor aqui, tá, gente? E foi uma seguidora minha, uma amiga minha, que me deu essa dica. As calças, eu vendo elas de 115 e a vista 110, 99,90. Depende do modelo. As plus size, 115. As slim, 115, 99,90 a vista. E os... Deixa eu ver o que mais... É, e shorts, eu já falei, né? Eu vendo eles de 69,90 a vista 65. Os cintos variam de 19,99 a 25. Tem cinto ali que custa 35 cartão, 29,99 no dinheiro. As bolsas, tem bolsa ali que vai custar 59,99 e tem bolsa que vai custar 79,99. E aquela bolsa mais elaborada, com a corrente e tudo, ela vai custar um pouquinho mais 120, tá? Mas essa bolsa realmente é o preço dela mesmo, tá, gente? E essa semana, eu só pedi essa mercadoria porque realmente eu tava precisando. Já mostrei pra vocês que o meu canto de jeans ali, né? No plus size, tá muito pouquinho. Eu só pedi porque realmente já tava... A qualquer momento ia chegar a cliente pra comprar e eu estaria sem mercadoria. E os cintos também. Reposição de cinto e bolsa. Eu tô sem nada praticamente de bolsa. Eu só tenho uma bolsa que é aquela que eu encontrei dentro da bolsa da minha... Dentro da bolsa que eu vendi pra minha amiga. Pra minha cliente aqui da loja. Então, eu tive que pedir bolsa e pedir cinto. E semana que vem, eu vou pedir vestido. Essa semana agora, eu vou pedir vestido porque eu também tô muito sem vestido. Mas tirando o restante, gente, minha loja já tá equipadinha, já tá redondinha, já tem de tudo, tá? Só vender mesmo agora. Trabalhar bastante pra vender, tá bom? Então, meninas, eu vou continuar filmando pra vocês. Mesmo já tendo mostrado as novidades, eu vou continuar filmando o dia de hoje. Vou finalizar pra postar também o vídeo da campanha que finalmente tá pronto. Eu tentei ser o mais resumida possível porque, como eu já falei pra vocês, eu aprendi a fazer campanha por um curso que eu paguei, né? O curso, ele não foi baratinho e eu assino lá os direitos autorais do dono do curso. Porque se eu ficar divulgando o que eu aprendo lá no curso, não vai ter sentido o povo comprar o curso, né? E aí, o que vai acontecer? Vai dar problema pra mim. Porque teve meninas dentro do curso que fizeram isso e elas foram retiradas do curso, né? Da comunidade. Então, por esse motivo, eu tive que dar uma enxugada. Mas eu acho que a ideia principal eu vou passar pra vocês, tá bom? E é isso. Vão me acompanhando aí. Agora eu vou colocar preço nas coisas. Vou limpar as prateleiras pra colocar as bolsas. Tá bom, gente? E bora lá, né? Vamos continuar o dia aí. Ó, ontem meu tapete chegou. Deixa eu mostrar aqui, porque tá no tripé. Ó, o tapete chegou ontem, lavadinho. O ventilador também tá ali em cima já lavadinho, limpinho, cheirosinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou limpar a prateleira pra colocar as bolsas lá em cima, gente. Ó, fiquem aí, tá? Tá? E aí E aí E aí E aí Ó, dia de dar entrada na planilha, né? Aquela planilha que eu mostrei. Aqui eu comecei a dar entrada em umas blusas e não terminei, mas não vou terminar, ó. Tá vendo? Mesma coisa, gente. Hoje é dia de dar entrada de produto na loja. Então, ó, data, o que é o produto. Aqui vocês vão colocar frete, diluído, tamanho, o custo, o valor que você vai vender à vista, no cartão. E toda vez que sair, você vem aqui, risca e coloca a data aqui, tá? Vou começar a dar entrada agora na mercadoria aqui da loja. Gente, hoje foi bem, 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 bem corrido aqui na loja. Olha a bagunça que tá a mesa. O chão ainda não consegui nem varrer de manhã ainda. Acabei de vender uma jardineira dessa aqui, 48, ó, tamanho 48, pra uma cliente aqui da cidade. Vende dois vestidos. E essa foi a venda. Vou mostrar a vitrine que eu fiz. Eu deixei esse manequim preto aqui dentro da loja, ó, tá? Com esse vestidinho. Tá escuro, né, gente? Porque a vitrine tá tampando a claridade. Aí a vitrine, eu tô fazendo as fotos das bolsas aqui, ó. Tá escuro, mas eu não... Quando eu vou fazer as fotos, não tá, não. É porque eu não sei, acho que é a... Tá contra a claridade. A vitrine eu deixei ela assim, ó. Oi, entra. Deixa eu só filmar isso aqui. Olá, meninas. Hoje é quarta-feira. Hoje é... Essa hora que eu tô filmando pra vocês já é o final do dia. Já é quase 5 horas da tarde. Hoje eu fiquei bem enrolada aqui na loja. Porque, graças a Deus, né, como chegou a mercadoria ontem... Então, o que que acontece? Eu tive bem ocupada, sabe? Hoje foi um dia, assim, muito bom mesmo. Eu vendi cinto. Vendi o cinto transparente, que eu nem soltei o vídeo ainda. Eu já vendi o transparente. Vendi um cinto desse aqui, ó. Vendi um cintinho fino desse... De oncinha aqui. Agora só tem esse. Tinha quatro. Eu vendi um desse. Vendi uma jardineira salopete, dessa aqui, ó. Hoje, ó. Vendi uma jardineira dessa aqui. Ontem eu vendi uma dessa também. Então, só tem essa aqui agora. Hoje eu vendi também aquela camisa GG que tinha aqui de gatinho. Acabei de vender ela. Vendi cinco shorts plus size. Vendi aquele vinho, que eu também nem soltei esse vídeo ainda, né? Das comprinhas da semana, eu vendi o vinho que tava aqui. Vendi um short desse modelinho aqui, ó. Também, quer ver? Desse aqui, ó. Eu também vendi um desse. Eu vendi super bem hoje. Foi bem corrida aqui na loja. Vendi uma calça. Vendi uma calça dessa que chegou. Que eu ainda nem postei o vídeo. Já saiu esse tanto de coisa, ó. Esse aqui, ó. Essa calça aqui chegou, né? No vídeo aqui de novidades, que foi ontem. E hoje já é outro dia. Então, eu vendi uma dessa também. Hoje foi um dia, ó, muito bom. Vou virar aqui pra gente conversar e eu finalizar o vídeo, tá? Então, meninas. Eu tô bem feliz, assim. Porque hoje foi um dia muito bom, sabe? Eu tô bem feliz porque... É... Eu já paguei meu aluguel. Já paguei a conta de luz. Já paguei o segurança. Já paguei a conta de internet. Desse mês passado que eu falei pra vocês que tava quase cortando, né? E já paguei também é desse mês. E já tô começando a fazer o caixa de novo da loja, né? Porque eu tinha gastado, né, meninas? Então, agora eu tô fazendo de novo a reserva da loja. Porque eu preciso ter a reserva da loja, né? Não posso gastar isso. E também... Tô olhando pra baixo porque eu tô procurando aqui. O que que eu já paguei? Ah! Ó, já paguei bastante conta já, viu? Paguei o cartão do Nubank. Paguei... Já paguei... Já adiantei umas cinco contas desse mês. Agora as minhas contas agora vão começar a vencer. Uma dia 10. E as outras mais lá pro dia 15. Então, nesse período, eu já tô juntando dinheiro, né? Pra fazer o caixa da loja e pra fazer compra novamente. Então, eu não vou fazer compra... Acho que essa semana só vestido. Porque eu tô bem pouquinho de vestido mesmo. Ontem eu vendi, se eu não me engano, três vestidos ontem. Ah, vendi blusinha também hoje, meninas. Porque ontem a menina tinha separado duas blusinhas. Só que foi passar o cartão, não passou. Aí eu já levei e pegou. Então, daquelas blusinhas da semana passada, eu vendi... Já vendi quatro. São vinte e cinco. Ainda tem vinte e uma blusinha pra vender. Só que eu não tô postando. Eu não tive tempo ainda de postar. Hoje eu fiz foto das bolsas. Fiz foto dos cintos. Fiz foto da vitrine. Troquei vitrine. Fui no banco hoje. Resolvi coisa. Pagar a conta. E a loja tá bem cheinha. Não vou... Assim, vou pedir vestido porque, enfim, eu tô com muito pouco. E tô perdendo venda, gente. De vestido. Mas se eu fosse olhar pela quantidade que tem na loja de roupa, eu já não pediria vestido. Então, o que que eu vou fazer? Essa semana eu vou pedir vestido. Vou pedir mais blusinha. Daquelas que eu pedi semana passada. Eu vou pedir um pouco mais. Ó. Vou até olhar aqui o catálogo da... O catálogo dos vestidos. Então, eu já vim finalizar o vídeo com vocês pra dizer que... É... Essa semana eu vou soltar três vídeos, tá? Nem vou falar o outro vídeo porque já tô prometendo nunca solto, né? Mas eu vou soltar esse aqui que foi das novidades de ontem que chegaram, tá? E mais um essa semana até sexta-feira, viu? Quero deixar um beijo bem grande. Dizer pra vocês que eu tô aqui na correria. Tô filmando. Tô fazendo vídeo. Tô... Tô aqui na correria. E espero que vocês aí também. Tá bom? E é assim, tá, gente? Nossa batidão é desse jeito. Quem tem loja sabe que não é brincadeira, né? Mas é assim que a gente tem que... Né? E... Subir nos degrauzinhos, né? Devagarinho, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem tá chegando agora... Se você gostou do vídeo, dos produtos que eu comprei essa semana... Todos estão lá... Os dois estão na minha lista, tá? E eu já peço pra você não esquecer... Ai, o caminhão fazendo barulho. E eu peço pra você não esquecer de deixar meu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho. E fiquem todos com Deus. Um ótimo dia pra vocês. Um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Fui.